Capítulo 4 Daniel interpreta o sonho de Tabugodonosor e teve uma grande árvore na qual descreveu a queda da cura do rei o rei aprende com o altíssimo e governa e se põe de humilde dos homens sobre o gênio da terra Tabugodonosor o rei de todos os povos de nações e línguas que moravam na toda terra paz a vocês de multiplicada e percebem bem fazer os notórios os sinais e maravilhas que Deus o altíssimo tem feito para comigo quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas o seu reino é um reino de sempre eterno seu domínio de geração em geração o rei Nabugodonosor estava sossegado em minha casa e próspero do meu palácio que teve um sonho até me aterrorizou e eu tinha minha cama e a imaginação das visões da minha cabeça me perturbaram e por mim pois e se fez decreto de introduzir a minha aparência os sábios da Babilônia para que fizesse saber a interpretação do sonho então entraram os magos os astrólogos e os caldeus adivinhem-se e eu contei o sonho diante deles mas eles não fizeram saber a sua interpretação porém por mim entrou na minha presença Daniel cujo nome era Betatazar segundo seu nome meu Deus o qual há o espírito dos deuses santos eu contei diante dele Betatazar príncipe dos magos pois eu sei que há em ti o espírito dos deuses dos santos nenhum segredo é de ti difícil disse dizer-me as visões do meu sonho e tive a sua interpretação eis que pôs visões da minha cabeça estando eu na minha cama eu estava olhando e vi a árvore do meio da terra cuja altura era grande crescia essa árvore e fazia forte de maneira que a altura chegava até o céu era vista nos confins da terra e a sua folhagem era formosa o seu fruto ambudante e havia nela sustento para todos debaixo dela os animais do campo achava a sombra e as aves do céu faziam morada em seus ramos e toda a carne mantinha dela e estava sendo as visões da minha cabeça estando ela minha na cama e eis que vigia um santo que descia ao céu clamando-lhe fortemente dizendo assim sacudia essas flores espalhava o fruto a folhagem dos animais debaixo dela e as aves dos ramos porém o tronco e as suas raízes deixaram a terra e com grilhões de ferro e de bronze a erva do campo seja molhada ou falha do céu e se a poção seja os animais da grama e da terra seja mudada por seu coração que não seja mais o coração de homem e lhe dê coração de animal e se passe sobre sete tempos e as sentenças por decreto dos vigias e esse mandado por ordem dos santos a fim que vivemos os sabiões e os que a quem até os humildes dos homens constitui sobre eles isto ouvia eu na boca do nosso outro esposo do Betatazar diz a interpretação porque todos os sábios do meu reino não puseram fazer-me saber da sua interpretação mas tu podes arra-te o Espírito do Deus e Santo então Daniel cujo nome era Betatazar esteve atônito por quase uma hora e os seus pensamentos o turbavam falou pois o rei disse Betatazar não tinha espanto e o sonho nem tinha interpretação respondeu Betatazar e disse o senhor meu o senhor seja contra os que tem ódio e a sua interpretação aos inimigos a árvore que viste cresceu e fez forte cuja altura chegava até o céu e que foi vista por toda a terra cujas folhagens eram formosas e seu abundante em fruto para todos que havia mantimento debaixo do qual moravam os animais do campo e cujos ramos habituavam as árvores do céu esta árvore que cresce e te fizesse forte da tua grandeza cresceu e chegou até o céu domínio até os confins da terra e enquanto viu o rei e vigia um santo que descia do céu e disse derrubai a árvore e destruía porém um tronco com as suas raízes deixai da terra os grilhões de ferro e bronze e na erva do campo e seja molhado o ovário do céu e a sua porção seja como os animais do campo até que passasse sobre esses tempos esta é a interpretação o rei este é o decreto do altíssimo que virá sobre ti meu senhor a saber lançar-te-ão entre os homens e a tua morada será como os animais do campo e te farão comer erva como os voos serás molhados do ovário do céu passarão os tempos por cima de ti até que saibas que o altíssimo domina sobre o reino dos homens e da a quem quer enquanto ao que ordenado deixasse o tronco cujas raízes e a folha o teu reino te ficará firme pois tivesse sabido que o reino não que o céu reina portanto o rei aceita o meu conselho e se desfaz dos teus pecados pela justiça da tua iniquidade usando misericórdia com os pobres se porventura houver prologação da tua tranquilidade todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor porque cabo de doze meses quando andava passeando sobre o palácio real da Babilônia e fala ao rei disse porventura não é essa grande Babilônia que edifiquei para a casa do real a força do meu poder para a glória da minha magnificência e ainda estava a palavra na boca do rei quando desceu uma voz do céu a de ti Nabucodonosor que passou curtiu o reino e te lanço dentre os homens e a tua morada será os animais do campo fartasseão é comer a erva como os voos passar-te-ão os tempos sobre ti até que saibas que o altíssimo domina sobre os reinos dos homens e até os dar a quem quer na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi lançado e foi lançado dentre os homens e comia a erva dos bois e o seu corpo foi molhado do ovário do céu até que cresceu pelo como as penas de águia e as suas unhas como a das aves mas ao fim daquele dia Nabucodonosor levantei os meus olhos e tornou-me a viu o entendimento bem dizendo o altíssimo e louvarei glorificarei o que para sempre cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é geração em geração e todos os moradores da terra serão reputados como nada e segundo a sua vontade como o exército do céu e os moradores da terra não há quem que possa deiter a mão e lhe diga quem fazeis no mesmo tempo tornou-me ao meio o entendimento para a honra do reino e tornou-me revir a majestade e o resplendor buscaram os meus capitães e os meus nobres fui estabelecido no meu reino e se acrescentou a sua glória ainda maior e agora pois Nabucodonosor louvou exa 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 porque todas as suas obras são verdadeiras e seus caminhos juízos e aos que andam na sua soberba ele pode humilhar capítulo 5 betatasar e os furiões bebem nos vasos do templo uma mão escreve na parede predizendo a queda de bel 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 zah bel zah daniel interpreta a palavra e repreende o rei por sua orgulho e idolatria na mesma noite babilônia conquistada o roi bel zah deu grande banquete a mil dos nobres e bebeu vinho na presença dos mil e havendo bel zah provado o vinho mandou trazer vasos de ouro e prata de Nabucodonosor seu pai que tinha no templo que estava em Jerusalém para que bebesse neles o rei e os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas então trouxeram os vasos de ouro e foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam nele o rei e os seus nobres e as suas mulheres e concubinas beberam vinho e disseram louvores aos deuses de ouro e de prato de bronze de ferro de madeira e de pedra na mesma hora apareceram uns dedos na mão de homem e escreviam de fronte no castiçal e caí caí dura da parede do palácio real e o rei na parede na mão estava escrevendo então mudou-se o semblante do rei e seus pensamentos turbaram as juntas de seus longos se relaxaram e seus joelhos batiam um no outro e clamou com força o rei que introduzisse os astrólogos os caldeus e os adivinhos e falou o rei e disse aos sábios da Babilônia qualquer que leia se escrito em me declarar sua interpretação será vestida de púrpura e tratará uma corrente do pescoço e será o reino do terceiro governo então entraram todos os sábios do rei mas não puseram leias escritos nem saber que o rei é a sua interpretação então o rei Belsasar turbou-se muito e mudou-se nele o seu seblante e seus nobres estavam sobressaltados a rainha pois causa das palavras do rei e aos seus nobres entrou na casa do banquete e falou da rainha e disse o rei vive para sempre não te perturbe os meus pensamentos nem mude o este seblante ao homem do teu rei na qual o Espírito de Deus é santo nos dias do teu pai e se achou nele a luz a inteligência e a sabedoria como a sabedoria dos deuses e o teu pai Nabucodonosor teu pai o rei conquistou o chefe dos magos dos astrólogos dos caldeus e dos azivinhos porquanto se achou neste Daniel o espírito excelente do conhecimento e entendimento e interpretação dos sonhos declarando enigmas e resolvendo dúvidas a qual o rei pôs o nome de Belsasar chama chama-se pois Daniel e ele declarará a interpretação então foi introduzida a presença do rei e falou o rei e disse Daniel tu és aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxeram de Judá porque tenho a dizer a respeito do teu espírito dos deuses que está em ti e que a luz e que o entendimento excedem em ti e de sabedoria se asso em ti e agora foram introduzidas minha presença os sábios e os astrólogos para os lares e estes escritos fazem saber a sua interpretação mas puseram declarar a interpretação dessas palavras eu porém tenho ouvido dizer de ti que pode dar a interpretação e solver dúvidas agora puseram ler esse escrito e fazem-me saber a sua interpretação será vestido de púrpura e terás correntes de olho no pescoço ao reino e serás o terceiro do governo então respondeu Daniel e disse na presença do rei a tua estado diversifique contigo e as dá os presentes ao outro sobretudo leirei ao reino escrito e farei saber minha interpretação quanto a ti ó rei Deus Altíssimo Deus na boca do nome sou teu pai o reino de grandeza e glória e magnifiência e por causa das grandes lhe deu todos os povos nações e línguas que tremiam o outro saiu pelo cu já saiu o terceiro? não saiu pelo grandeco o terceiro sim saiu tem que sair mais um a quem queria matava e a quem queria dava a vida e a quem engrandecia e a quem abatia mas quando seu coração se exaltou e o espírito endureceu de sabedoria foi derrubado ao seu reino e passou dele a sua glória e foi lançado dos sinos dos homens e o seu coração foi feito semelhante aos sinais da sua morada foi os jumentos e os monstestes e fizeram comer erva como os bois e o avalho do céu foi malhar foi malhar do seu corpo até que soube que Deus o altíssimo dominava sobre os reinos dos homens e a quem quer constituir sobre eles e tu o filho de batazar não humilhaste o teu coração ainda que soubesse tudo isso e levantasse contra o Senhor do céu pois trouxeram os vasos da casa perante ti e os teus nobres as tuas mulheres e as tuas concubinas bebeste vinho neles e além disso deixe louvores aos deuses de prata ouro de bronze de ferro de madeira de pedra a quem vem nem outro vem nem sabe mas Deus cujo a mão está na tua vida e dos teus caminhos a ele glorificaste e então foi enviada aquela mão e escreveu-se este escrito este pois escrito que se escreveu Mene Mene Tekel o faz sim essa interpretação Mene contou Deus do teu reino e deu a cabo dele Tekel pesasse e fosse na balança e fosse achado em falta Pérez dividido foi o teu reino e deu-se que é os medos aos persas então mandou Betatazar vestir-se Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma corrente de ouro no pescoço e proclamasse a respeito dele que a vida de seu terceiro no reino mas na mesma noite foi morto Belsazar o rei dos caldeus e Dário o medo ocupou o reino sendo da idade de setenta e dois anos Dário faz que Daniel o primeiro dos seus presidentes Daniel adora o senhor contrariando contrariando o decreto de Dário ele é lançado a cova dos leões sua fé o salva e Dário decreta que todas as pessoas devem reverenciar o Deus de Daniel e apareceu bem Dário constituiu sobre o reino cento e vinte príncipes e estiveram sobre todos todo o reino sobre eles três presidentes dos quais Daniel era um os quais os príncipes disseram conta para que o rei não sofresse nada então o mesmo Daniel sobrejulgou os príncipes e presidentes porque nele havia um espírito excelente porquanto o rei pensava constituído sobre todo o reino então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino mas não podiam achar ocasião de culpar culpa alguma porque era fiel e não se achava nele nenhum erro nenhuma culpa então aqueles homens disseram nunca acharemos ocasião alguma se não acharmos contra ele na lei do seu deus então aqueles príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim ó rei Dário vive para sempre todos os presidentes do reino os magistrados e príncipes capitães e governadores tomaram o conselho afim estabelecerem um edito real e fizeram uma firme proibição a qualquer que no espaço de trinta dias fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti ao rei seja lançado na cova dos leões agora agora pois o rei confirma o decreto e assina o documento para que não se morde conforme a lei dos medos e dos peças que não se pode revogar por causa o rei assinou o documento e decreto Daniel foi quando soube que o documento estava assinado entrou em sua casa e ora ora havia ora havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém e as três três vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graça diante de Deus seu Deus como antes costumava fazer então aqueles homens foram junto a Daniel e acharam orando e suplicando diante de Deus então chegaram e disseram diante do rei no tocante no decreto real porventura que não assinaste o decreto todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem no espaço de trinta dias e não a ti ao rei que fosse lançado na cova dos leões respondeu o rei disse essa palavra certa conforme a lei dos medos e dos peças que não se pode revogar então responderam disseram diante ao rei Daniel que é o exilado de Judá não tem feito o caso de ti ao rei nem o do decreto que é assinado antes três vezes três vezes por dia fez a sua oração ouvindo o rei essas palavras ficou penalizado e a favor Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo e até o pó puro do sol trabalhou para salvá-lo então aqueles homens que foram junto ao rei e disseram ao rei que um além dos medos e dos peças nenhum decreto ou estatuto que o rei determine pode mudar então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançasse a casa de Deus o teu Deus a quem tu continuamente serves ele te livrará e foi trazido uma pedra e foi postada sobre a boca da cova e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus nobres para que não mudasse a sentença acerca de Daniel então o rei foi para o seu palácio passou a noite em jejum e não deixou de trazer sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono então o rei se levantou cedo pela manhã e foi a pressa a cova dos leões e chegando a cova chamou por Daniel com o voz triste e quando o rei disse a Daniel Daniel servo do Deus vivo dá-se-á acaso acaso que o teu Deus a quem tu continuamente servos tinha podido livrar-te dos leões então Daniel falou ao rei ó rei vive para sempre o meu Deus enviou um anjo seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizessem dano porque foi achado em mim inocência diante dele e também contra ti ó rei não tenho como tido direito algum então rei muito serão em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova assim foi tirado Daniel da cova e nenhum humano se achou nele porque crerá no seu Deus então ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham causado a Daniel e foram lançados na cova dos leões eles seus filhos e suas mulheres e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões já se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos então Dário escreveu todos os povos nações e línguas que mostravam em toda a terra a paz seja multiplicada minha parte é feito de um decreto que todo domínio do meu reino trema e todos temam perante Deus de Daniel porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre para sempre o seu reino se pode destruir e o seu domínio o seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará para sempre e ele livra e salva e faz sinais e maravilhas do céu e na terra o qual livrou Daniel do poder dos leões esse Daniel pois prospera o reino de Dário e o reinado de Sírio o peça capítulo 7 Daniel vê quatro animais que representam os reinos dos homens ele vê o ancião de Dias Radão a quem virá o filho do homem Cristo e o reino está dado ao santo para sempre no primeiro ano da Babilônia no primeiro ano de Belsazar rei da Babilônia teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça estando na cama escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas falou Daniel e disse eu estava vendo a minha visão da noite e eis que quando o vento do céu combatiam o mar grande e quando os animais grandes diferentes uns dos outros que subiam no mar o primeiro era como um leão que tinha asas de águia e estava olhando até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem que lhe foi dado um coração de homem eis que outro animal segundo semelhante a um urso o qual se levantou de um lado e tinha na boca três costelas entre os seus dentes e foi lhe dado dito assim levanta-te devorai muita carne pois disso estava olhando e eis aqui o outro era como leopardo e tinha quatro asas que faziava-lhe ave na sua costas tinha também esse animal quatro cabeças e foi lhe dado o domino depois disso estava olhando as visões da noite e eis que o quarto animal terrível e espantoso era muito forte o qual tinha dentes grandes de ferro devorava e fazia de um pedaço e pisava os seus pés o que sobrejava e que era diferente de todos os animais que foram antes dele e tinha dez chifres estando eu observando os chifres eis que outro chifre pequeno sobria entre eles e três primeiros chifres foram arrancados diante dele e eis que nesse chifre havia olhos e como olhos de homem era uma boca que falava grandiosamente eu estava olhando até que foram postos nos tronos e um ancião em dias em que acentuou a sua veste eram brancas como neve e o cabelo da sua cabeça como lã como limpa lã e o seu trono em chamas de fogo e suas rodas dele de fogo ardente um rio de fogo uma nava e saia diante dele milhares e milhares o serviam e milhões e milhões estavam em pé diante dele assentou-se o tribunal e abriram os livros então ele estava olhando por uma voz grande pelas palavras que os chifres estavam olhando até ele e mataram o animal e o seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo enquanto os outros animais foram tirados o domínio de todas e foi lhe dada a prolongação da vida até que um espaço de tempo eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que um filho do homem que tinha nas nuvens do céu chegou até o ancião dos dias e fizeram chegar perante ele e foram lhe dados o domínio e a honra o reino que todos os povos nações e línguas servirem o seu domínio e é um domínio eterno e não há quem passará esse reino não será destruído quanto a mim Daniel o meu espírito estava abatido debaixo do corpo e as visões da minha cabeça não me perturbavam cheguei-me a um dos que estavam em pé e perguntei-lhe em verdade acerca de tudo e ele me disse e me fez saber da interpretação das coisas esses grandes animais que são quatro são os reis que se levantaram na terra mas os santos do altíssimo se rebelaram o reino e possuirão o reino para todos sempre eternidade e eternidade então tive desejo de saber a verdade sobre o quarto animal que era diferente de todos os outros muito terrível cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze que devoravam e faziam pedaços e pisavam aos pés o que sobravam também e também dos dez chifres que tinham na cabeça e do outro que subia diante do qual caíram os três daqueles chifres isto isto é que tinham olhos e boca que falavam grandiosamente e cuja aparência era maior do que o dos seus companheiros e o olhava e eis que os chifres faziam guerra contra os santos e os vencia até que viu um ancião dos dias e deu juiz aos santos do altíssimo e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino e disseram assim quanto o animal que será o quarto do reino da terra o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e pisará aos pés e fará em pedaços e quanto aos dez chifres daquele mesmo reino se levantarão dez reis e depois deles se levantará outro o qual será diferente dos primeiros e abaterá três reis e se fará palavras e se e falará palavras contra o altíssimo e destruirá os santos do altíssimo e cuidará de mudar os tempos da lei e serão entregues na sua mão por um tempo tempos da metade de um tempo e o qual o tribunal será apresentado e tirado ao seu domínio para destruir e para fazer desfazer até o fim o reino e o domínio a majestade dos reinos debaixo de todos seus serão dados ao povo dos santos do altíssimo e o seu reino é um reino eterno e todos os domínios os servirão e lhe obedecerão aqui termina o assunto quanto a Daniel e os meus pensamentos muito me perturba muito me perturbavam e mudou-se a mim o meu semblante mas guardei o assunto em meu coração Capítulo 8 Daniel tem a visão dos caldeus do cordeiro Medipésia de um bode Grécia contra os outros reis e depois nos últimos dias um rei feroz que destruirá o povo santo esse rei será derrubado quando se levantará outro príncipe dos príncipes no terceiro ano do reinado do reino de Belsazar apareceu uma visão a mim Daniel depois daquela apareceu no princípio e houve uma visão aconteceu quando eu vi que eu estava na vi na cidadela de Suã Suzã que está na província de Elão vi pois uma visão que estava junto a Lear e levantei os meus olhos e vi que um carneiro um carneiro que estava diante do rio o qual tinha chifres e os dois chifres eram altos porém eram os mais altos do que o outro e o que era mais alto subiu no outro e vi o cordeiro da mar das maralhas para o oriente para o norte e para o sul e nenhum dos animais podiam resistir diante dele nem havia quem livrasse da sua mão e fazia conforme a sua vontade e se engrandecia estendo eu considerado isso que o bode vinha do ocidente sobre a terra e não tocava a terra e aquele bode tinha chifres notável entre os olhos e vinha um carneiro que tinha dois chifres o qual tinha visto em pé diante do rio ocorreu contra ele todo impértil da sua força e o vi chegar perto do carneiro e irritou-se contra ele e feriu o carneiro ele quebrou dois chifres pois não havia força no carneiro para resistir diante dele e lançou por terra e pisou aos pés e não houve e não houve quem livrasse o carneiro da sua mão e o bode se engrandeceu sobre a maneira mas não estando na sua maior força aquele grande chifre que foi quebrado e subiram ao seu lugar outros quadros notáveis para os ventos do céu e de um deles saiu um chifre pequeno o qual cresceu muito para o sul e para o seu oriente e para a terra formosa e eis que engrandeceu contra o exército dos céus e alguns dos exércitos das suas estrelas deixou por terra e os pisou e se engrandeceu contra o príncipe do exército e por ele foram tirados contínuos sacrifícios do lugar do seu santuário foram lançados por terra e o exército lhe foi entregue como sacrifício contínuo por causa das transgressões lançou a verdade por terra e o fez prosperar depois ouviu o santo que falava e disse a outro santo aquele que falava até quanto durará a visão contínua o sacrifício da transgressão assolar para que seja entregues o santuário e o exército para serem pisados e a quem me disse até mil trezentos mil e trezentos tardes e manhã do santuário será purificado e aconteceu que havendo eu Daniel visto a visão busquei entendimento e eis que apresentou diante de mim como uma aparência de homem e ouviu uma voz de homem entre as margens do ilá a qual gritou e me disse Gabriel dá a entender a visão e veio perto de mim onde estava vindo ele e me assombrei e caí e caí sobre o meu rosto porém ele me disse entende filho do homem o que acontecerá essa visão e será o fim do tempo e estando ele falando comigo caí adormecido sobre o meu rosto por terra e ele pois me tocou-me e me fez estar em pé e disse eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira porque no tempo determinado será o fim aquele carneiro que visto como um dos chifres são os reis da média e da pérsia porém um bode peludo é o rei da grécia e o chifre grande que tinha entre os olhos e era o primeiro rei e sendo quebrado ele levantaram-se quatro lugares quatro lugares significa que em quatro reinos se levantaram da mesma nação mas não com a força dele mas no fim do seu reinado quando os transgressores acabarem de transgredir e se levantar um rei feroz de um servante será de entender de enigmas e se fortalecerá da sua força mas não pela força dele mesmo e destruirá maravilhosamente e prosperará e fará o que ele aprovou e destruirá forte e destruirá os fortes e os povos santos e o povo santo e pelo qual seu entendimento também prosperará o engano da sua mão e o seu coração engrandecerá e os tempos de paz destruirá destruirá muito e se levantará contra os príncipes dos príncipes mas a mão será quebrada em visão mais tarde da manhã que foi dita e em verdade tu porém fechará a visão porque para daqui há muitos dias eu e Daniel enfragueci e tive enfermo alguns dias então levantei-me e tratei de negócios do rei e espantei-me acerca da visão e não havia quem a entendesse capítulo 9 Daniel jejua confessa a oração de todo Israel Gabriel revela o tempo da vinda do Messias que fará reconciliação pela iniquidade do Messias será morto no ano primeiro de dar o filho do a soeira da nação dos medos o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus no ano primeiro do seu reinado eu Daniel entendi pelos livros e os números de anos dos quais o Senhor falou aos profetas Jeremias que havia de acabar as solações de Jerusalém e era setenta anos eu me dirigi ao rosto Senhor para buscar oração aos rogos com jejum e os planos de ser saco de cinza e orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse a Senhor grande e tremendo que guardas o convênio a misericórdia para que te ama e guarda os teus mandamentos pecamos e cometemos iniquidade e agimos impiamente e fomos rebeldes apartamos dos teus mandamentos e dos teus juízos e não demos ouvido aos teus servos dos profetas do teu reino e falar a nossos reis aos nossos príncipes e aos nossos pais como também todo o povo da terra do Senhor e a justiça aos nossos lutando-se lutando-se pela obedecer a tua voz e para isso a maldição dos juramentos que estão escritos na lei de Moisés serve de Deus que derramaram sobre nós porque pecamos contra ele ele confirmou suas palavras e falou contra nós e contra os nossos juízes que julgavam trazendo sobre nós um grande mal que nunca foi debaixo de todo o céu como foi feito em Jerusalém como está escrito na lei de Moisés todo aquele que mal nos sobreveio contudo não multiplicamos a favor do Senhor nosso Deus para convencermos das nossas iniquidades e para aplicarmos a tua verdade o Senhor levou sobre o mal e trouxe sobre nós porque é justo o Senhor nosso Deus e em todas as suas obras fez pois não obedecemos a sua voz ora pois o Senhor nosso Deus que tiraste teu povo da terra do Egito com a mão poderosa e ganhaste a ti e em ti ganhaste para ti o nome como se vê nesses dias pecamos e agimos impiamente o Senhor segundo todas as tuas justiças pois se apartaram-se da ira do teu furor da tua cidade Jerusalém do teu santo monte porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais vinhera Jerusalém é o teu povo a servir te óprio a todos os que estão em redor agora pois o Deus nosso ouve a nossa oração do teu servo e as tuas súplicas e sobre os teus santuários assolados e fazer esplandecer o teu rosto por sua por causa do Senhor inclina ó Deus meu os teus ouvidos e ouve sobre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a nossa cidade a qual chamada pelo teu nome porque não lançamos a nossa súplica esperante a tua face confiando em nossas justiças mas as tuas muitas misericórdias ó Senhor ouve o Senhor perdoa Deus atende-nos age sem tardar por causa de ti mesmo ó Deus porque tua cidade e teu povo são chamadas pelo teu nome estando eu ainda falando e orando e confessando o pecado e o pecado do meu povo Israel e lançando a minha súplica perante a face do Senhor o meu Deus pelo monte do Santo do meu Deus estando eu digo e ainda falando de oração o homem Gabriel que tinha visto no princípio veio voando rapidamente e tocava-me por volta da hora do sacrifício da tarde e me instruiu a falar comigo e disse Daniel sai para fazer te entender o sentido no princípio das tuas súplicas saiu a palavra e o vim para for declarado porque és muito amado considera pois as palavras e entende a visão setenta semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade para consumir as transgressões e para dar fim aos pecados para espalhar a iniquidade e para trazer a justiça eterna e para selar a visão do profeta para o ungir dos santos e para a um dia dos santos e sabe entender desde a saída de que a restaura e para edificar Jerusalém até o Messias e o Príncipe haverá de sete semanas e setenta e duas semanas as suas ruas de muro edificarão porém em tempos angustiados e depois das setenta e duas semanas será morto o Messias e não existirá mais o povo do Príncipe. Mas virá e destruirá as cidades do santuário E o seu fim será como a imudação Até o fim da guerra estarão determinadas assolações E confirmará o convênio de muitos da mesma Metade da semana fará cessar o sacrifício da oferta dos majares E sobre a asa de abominações virá o assolador E isso consumirá a consumação e determinado será derramado sobre o assolador Capítulo 10 Daniel viu o senhor e outros de uma gloriosa visão Mostra-se a ele o que é de acontecer nos últimos dias No terceiro discípio que ainda peste Foi revelado uma palavra a Daniel cujo nome se chamava Betatazar E a palavra verdadeiramente poderá se tratar de uma guerra prolongada E ele entendeu essa palavra e teve o entendimento da sua visão Naqueles dias Daniel plantei três semanas de alimento desejável e comia Nem carne nem vinho entrou na minha boca Nem me ungiu com o ento Até que cumpriu em si as três semanas Em um dia vinte e quatro príncipes do mês Do mês que estava à borda da grande Ikel E dekel Levantei os meus olhos e olhei um homem vestido de linho E seus nombros singidos com um fino uzah E seu corpo estava turquesa E seu rosto parecia relâmpago E seus olhos como tochas de fogo E braços dos seus pés Como cor de bronze polido E voz de suas palavras como a voz de uma multidão E só eu Daniel vi aquela visão Mas os homens que estavam comigo não viam aquela visão Contudo saiu sobre ele um grande temor Que fugiam de esconder-se E fiquei pois E o vi E vi esta grande visão E ficou a força de mim E mudou-se em mim o meu vigor e desânimo E deteste a força E ouvi a voz das palavras E ouvindo a voz de palavras Eu caí profundo sono Sobre o meu rosto Como o meu rosto na terra E isso que a mão tocou Me fez mover-se sobre os meus joelhos E sobre as palmas das minhas mãos E disse Daniel Homem muito amado Está atento às palavras que eu falarei contigo Levanta-se sobre os teus pés Porque agora eu sou enviado a ti E falando ele com as palavras Eu me pus a me tremendo Então me disse Não temas Daniel Porque desde os primeiros dias Aplicaste teu coração a entender E a humilhaste perante o teu Deus São ouvidas as tuas palavras E eu vim por causa das tuas palavras Porém o príncipe do rei da Pérsia Se defronte de mim Vinte e um dias E eis que Miguel Um dos primeiros príncipes Veio ajudar-me E fiquei ali com o rei da Pérsia Agora vim para trazer-te E entender o que é de acontecer Ao teu povo Muitos dias Porque a visão Ainda aqui Muitos dias E falando ele comigo Essas palavras Abaixei o meu rosto A terra E emudeci E eis que alguém Semelhante Aos filhos dos homens Tocou meus lábios Então abri a minha boca E falei e disse Aquele que estava diante de mim O Senhor O meu Por causa da visão Sobrevieram-me As dores E não ficou a força alguma Como foi expor de servo Deste Senhor Para falar o meu Senhor Porque quanto a mim Desde agora Não retém a força de mim E não ficou o fôlego E alguma que tinha A aparência de homem Tocou-me contra a vez E me Fortaleceu E me disse São temas homem Muito amado Rapaz Esteja contigo Seja forte Sim Ser forte E falando comigo E ele Fiquei Fortalecido E disse Fala meu Senhor Porque Me fortaleceste E disse Sabes Porque eu vim Até ti Agora pois Tornarei Pelejar Contra o príncipe Da peça E saindo eu Pois Eis que Virá o príncipe Da Grécia Porém Eu te declarei Que está escrito Nas escrituras Verdadeiro Ninguém 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 me Fortalecerá Contra aquele Senão Miguel Vosso príncipe Daniel Vê Ressuscitivos Reis E as suas Guerras Lanças Conflitos Parecerão A segunda Vinda De Cristo Eu Pois No primeiro ano De Dário De medo Que estive Fortaleci Animar E agora Declaro a verdade Diz que ainda E será Repartido Para quatro Ventos do céu Porém Não para sua Propriedade Nem Tampouco Segundo seu Domínio Como que o reino O que o reino Será arrancado Será Para outros Se não Esses Se fortalecerá O reino E dentre seus Príncipes Mais o reino Se fortalecerá Mas o que ele Reinará De grande Será o seu domínio Mas a cabo De alguns anos Como o outro Que se fará Aliança E a filha Do reino Do sul Virá o reino Do norte Para fazer um tratado Mas ela Não terá Força De braço Nem Perseguirá Repersistirá Nem o seu braço Porque ela Será entregue Aos que tiveram Trazido O seu pai Que fortaleceu Daqueles tempos Mas o reino O reino Das raízes Se levantar Em seu lugar E virá Um exército E entrará Na fortaleza Do reino Do norte Ele agitará Contra eles E prevalecerá E também Seus deuses Com as suas Imagens De fundição E seus objetos Preciosos De prata De ouro Levantará Cativos Para o Egito Porque há alguns anos Persistirá Contra o reino Do norte E assim Entrará O reino Do sul Do reino E retomará Para a terra Porém Seus filhos Levantarão E ajutarão Um grande Número De exércitos De exércitos Um deles Virá Apressadamente Inundará E passará E tornará E se Levante-se A chegar Das suas Fortalezas Então o reino Do sul Se exasperará E sairá E pelejará Contra Contra Irá Saber Contra o reino Do norte Que forá Que compor Grande multidão Mas aquela Mudão Será entregue A sua mão Quanto for levantado Naquela multidão E o seu coração Se levantará Que derrubará Muitos milhares Contudo Não Prefaracera Porque O reino Do norte Retornará E porá O campo Na sua Multidão Maior do que a primeira Ao cabo Dos tempos Isto é De anos Virá Apressadamente Com grande Exército E com muitas Provisões E naqueles tempos Muitos Levantarão Contra o rei Do sul E os filhos Dos opressores Do teu povo Se levantarão Para confirmar A visão Que cairão E o reino Do norte Virá levantado Baluartes E tornará Cidade Forte E os braços Do sul Não poderão Subexistir Nem o seu povo Escolhido Pois não haverá Força Para subsistir O que pois Há de vir contra E ele fará Segundo a sua vontade E não haverá Quem possa Resistir Diante dele Estará A terra Gloriosa E havendo A destruição Na sua mão E ele Resolverá Vim Com potência De todo Seu reino E com ele Os retos Os fará E lhe dará Uma filha Das mulheres Para destruir Mas ela Não subsistirá Nem será Por ele Depois virá Arrecadando Depois da aliança Como ele Os fará De falsidade Subirá E se tornará Forte Como Com pouca gente E virá também Caladamente Aos lugares Férteis Das províncias E fará Que nunca fizeram Seu país Nem os seus pais Nem os seus De seus pais Repartirá eles A preços Despoja A riqueza Maquinará Os Seus projetos Contra as fortalezas Porém somente Certo tempo Suscitará Esforços Do seu coração Contra o rei Do sul Com um grande Exército Do qual o reino Do sul Se levantará Com um grande Muito poderoso Exército Mas Não Subsistirá Porque a aniquilação Dos projetos Contra ele E os que Comerem Seus Alimentos A destruição Do exército Dele será Arrasador E cariam Muitos mortos Também Estes dois Terão Coração Atento Para fazer o mal Numa mesma Mesa E farão Mentiras Mas isto Não prosperará Porque o fim Ainda Terá lugar No tempo Determinado E retornará Para sua terra Com grande Riqueza E o seu coração Será contra o santo Do convênio E agitará E tornará Para sua terra Ao tempo Da determinação Tornará A vir Contra o reino O sul Mas será A última Como a primeira vez Porque virão Contra os navios De Kidim E ele se Entresteirá E tornará A se indignar Contra o santo Convênio E agitará Porque se tornará A entenderá Os que tiveram Abandono Do santo Convênio E sairão Delas Forças Profanarão O santuário E fortaleza E tirarão Contínuo Sacrifício E porão Abominação Rassoladora E os Violadores Do convênio Dos Lisonjeiros Se fará usar De proclisia Mas o povo Que conhece O seu Deus Se fortalecerá E agitará E os sábios Entre os povos Se Ensinarão Muitos E todavia Cairão Pela espada E pelo fogo E pelo cativeiro Pelo roubo Por Muitos dias E caindo eles Serão ajudados Dos pequenos socorros Pequenos socorros E muitos Se ajuntarão A eles Com Lisonjeiras E alguns De sábios Cairão Para Para Expor A prova E para Purificar Embar Embranquecer Até o fim Do tempo Porque será Ainda para o tempo Determinado Esse rei Fará conforme A sua vontade E se levantará E se levantará E engrandecerá Sobre todo Sobre todo Deus E contra o Deus Dos deuses Fará coisas Espantosas E será Próspero Até que a sua Ira Seja consumida Porque aquilo Que está Determinado Será feito E não terá Respeito Algum Ao Deus De seus pais Nem terá Respeito Amor Das mulheres Em algum Dos deuses Porque Sobre tudo Se engrandecerá Ao Deus Fortalecerá E honrarás O lugar A saber Dos deuses Seus pais E não Conhecerão E honrará Com ouro E com prata Com pedras Preciosas Com coisas Desejadas Com auxílio Dos deuses Estranhos Agitará Contra os castelos Fortes Dos quais Ele Reconhece Multiplicará A honra E os Reinará Sobre muitos E repartirá A terra Suspreços Lhe dará Marradas Ao rei Do norte A cometerá Com carros E com cavalheiros E com muitos Navios Entrará Em terras E as Arrasará E passarás E tratará As terras Gloriosas E entrará E entrará Na terra Gloriosa Muitas terras Serão Derrubadas Mas não Escaparão Da sua Mão Edom Moab E os Príncipe E as Primícias Dos filhos De Amon Entenderá Sua mão Contra as Terras E a terra Do Egito E não Escapará Ele Apodercerá Dos tesouros De ouro E de prato De todas as Coisas Desejadas Do Egito E os Lábios E os Etiópis Os seguirão Mas os Rumores Do Oriente Do Norte Perturbarão E sairá Com grande Furo E destruir E estirpar Muitos Amarrará Estendo Seu palácio Entre os Mares De um Monte Glorioso Mas chegará Ao seu fim E não haverá Quem o socorra